Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo Rompamos as suas atadoras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira. E no seu furor os turbará. Eu, porém, ungiu meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não o ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2 Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto